Qual é esse traço que o William Reich, ele conseguiu identificar? O traço da pessoa rígida, ele acontece já quando a criança já está bem grandinha, próximo lá dos 5, 6, 7 anos de idade ali. Essa criança, ela começa a entender e perceber que existem outras pessoas no mundo dela, tá? E essas outras pessoas que existem no mundo dela, ela começa a entender que as relações existem entre duas pessoas. E ela começa a ver que a menina, por exemplo, eu sou a princesinha do papai. O menino, eu sou o príncipe da minha mãe. Ou então, eu sou o amor da minha vida do meu pai, mesmo sendo homem, sem problema nenhum. Eu sou o campeão do meu pai. E aí, da mãe, mesma coisa com relação ao menino, tá? Eu entendo que existem os meus pais e que eu sou tudo pra eles. Só que, no momento em que eles vão trabalhar, por exemplo, eles me deixam sozinho em casa. No momento em que meu pai, que eu sou a princesinha do papai, eu sou o príncipe da mamãe, no momento em que meu pai e minha mãe vão dormir, ele vai dormir lá com meu pai, vai dormir com uma outra pessoa. Ele sai pra jantar com uma outra pessoa. Essa criança, ela está desenvolvendo a sexualidade. Mas não tem a ver com o lado pejorativo da coisa, tá? É uma criança. Ela só entende que existe uma triangulação das coisas. E a dor dela é ter perdido, nesse momento, aquilo que ela queria, que era a atenção dos pais. Mas ela começa a desenvolver essa triangulação aqui. E qual que é o grande problema? É a traição. Quando eu me senti traído, quando eu me senti que eu fui trocado por alguma coisa, não serve mais pra mim. Eu fico o bicho, eu viro o bicho, eu não consigo entender isso. Isso serve pra relacionamento, claro. Isso é uma técnica, tá? Existem até pessoas que desenvolvem uma profissão chamada analista corporal. Eu tô trazendo isso pro estudo. Pra você que estuda, e é desse traço rígido, O que você tem que analisar? Olha, você é uma pessoa que precisa de competição. E o corpo de uma pessoa que tem esse traço rígido, ele é um corpo extremamente delineado. São curvas proporcionais. São pessoas que têm as voltinhas, os músculos muito bem delimitadas. São pessoas definidas, por assim dizer, tá? E não tem problema, você até pode ser mais gordinho. Mas se você tem os músculos muito definidos, talvez você tenha muito do rígido aqui. Não é a magreza ou a beleza. São proporções, tá? É proporcional. O olhar é mais sedutor, não é o olhar de criança. O olhar doral é um olhar mais infantilizado, tá? Aquele olhar de me pega no colo. O olhar da pessoa rígida já é aquele olhar mais sedutor. E essa pessoa, ela precisa competir. Ela é muito proativa e ágil no que ela faz. Então, se eu virar pra essa pessoa e falar pra ela que o concurso não é uma competição, que o concurso não tá competindo com ninguém, é a morte pra essa pessoa. Porque ela quer que o concurso seja uma competição. Ela quer ganhar do vizinho. Ela quer ser melhor que a outra pessoa. E isso tá tudo bem, tá? O recurso que essa pessoa tem é a competitividade. Então, não adianta eu chegar pra uma pessoa rígida e falar pra ela, olha, o concurso não é uma competição. Você vai seguir um passo a passo que você vai conseguir passar. Esse é o perfil masoquista, não é o perfil rígido. O rígido precisa entender que o concurso publicou que a prova é uma competição e ele tem que ganhar aquela competição. Quando ele entender isso, quando ele encarar dessa forma, ele precisa ganhar. E aí, ele vai estudar de maneira muito mais feroz, vamos dizer assim. E aí, ele vai estudar de maneira muito mais feroz do que a hora pessoa que está acontecendo. E aí, ele vai estudar de maneira muito mais felicidade.